Eu vou andar a pé, ao pé de uma estrada, agora vai chute, deitou-se. Uma autostrada. Ao pé de uma autostrada, deitou-se, agora o levantou-se outra vez. Se ouvires o meu carro, vejo. Eu não sei qual é o teu carro, um carro passou e vazou. Ah foi, o meu carro é o Jeep que eu mostro. Ah, já o vi. Pronto. Passei por ele à dor. É campeão. Olha, pistolinho que tu tens, pá. Passei por ele. Passei. Bala-se. E quando foi esse regalhão que matou? Ah, eu me cheguei à sorte, porque eu no chato eu ganhei muita sorte. Errei. Não, não. Bala-se. Eu vou andar aqui. Já passou o clique. Hã? Já passou o clique. Desapareceu o carro gordo para onde eu estava a ir. Ah não. Eu ainda preciso esta droga, não realmente. Esta droga não tem granadas. Tem. Tem, ou está longe? É que ele está. F***. Outro carro forte. F***. 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 E só tem esta capa H literalmente, acho que é isso. Anda maluco. Anda maluco, assim. Vou te parar de dar uma paura. Anda furinha. Apenha a bala. Tu apanhas a bala. Eu quero chegar primeiro pelo menos. Eu sou, eu sou. Eu vou lá. Eu vou lá para aqui. Eu vou lá. Eu vou estrapalhar, se não é que alguém... Eu vou lá. 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 É? É. É. Uma explosão! É. É a bala em. Eu acho que. Come on, dude, just show yourself. Zina. Opa, está lá vendo aqui. É a grande bugada que vai nesse carro. Está na zona essa zona Está um bocadinho Quer parada à porta além de se ir por aí Ele está ali dentro Está a apontar mal Está a apontar mal Eu matei só o I Vamos ver Ok, pessoal O que é isso? Mano... Estou aqui a brincar eu! Dá-lhe de espia os cornos! Mostra-te meu! Fim mais estúpido! Reventa a granada! Back to back to back!